Até amanhã, agora vem cá comigo que eu tenho uma dica bem legal pra dar pra você. Se você tá aí procurando, buscando por uma atividade que melhore a sua relação com o corpo e também com a mente, mas você acaba ficando entediada com coisas mais comuns, como ir pra academia, por exemplo, saiba que você tem uma opção que a gente vai te dar agora, que é a dança do ventre, que pode sim ser uma solução ideal pra você, tem uma lista recheada de benefícios e ela promete aflorar aí o seu lado feminino, desenvolver a sensualidade, aumentar a autoestima e melhorar o organismo como um todo. Pra gente saber um pouquinho mais, né, sobre essa prática, essa atividade que tem origem árabe, a gente tá recebendo aqui a professora Ana Paula Azevedo. Tudo bom, Ana Paula? Bem-vinda. Tudo bom, bom dia, Shirley. Prazer estar aqui com vocês. Já comecei gostando que estamos em sintonia com o Tom Vermelho, não é? Viemos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Sim, sim. Vamos começar então falando um pouquinho, eu já disse aqui que a origem dessa dança é árabe, mas vamos falar um pouquinho dessa atividade, porque a gente sabe que a dança do ventre tem essa questão do empoderamento feminino, de você se descobrir, de você trabalhar a sua sensualidade, né? Vamos começar dando essa dica então, professora? A dança do ventre, ela é uma dança, em sua maioria praticada por mulheres, é uma dança que faz parte do universo feminino. Então, por conta disso, a gente trabalha muitas vezes dentro de sala de aula, as aulas voltadas justamente pra isso, pra esse redescobrir, essa redescoberta do feminino, é a mulher que encontra a sua vaidade, reencontra a sua vaidade, faz as pazes com o espelho, que isso é maravilhoso, eu acho que é uma das coisas que a gente encontra dentro de sala de aula, muitas mulheres nesse conflito, né? Da beleza, do padrão, e lá elas encontram mulheres de todas as idades, eu tenho alunas na casa do menos 20 ao mais 50, então é uma variedade de mulheres, cada uma vivendo os seus processos, e dentro das aulas, mesmo os processos técnicos, nas aulas técnicas, a gente trabalha essa questão do empoderamento, a forma como elas se portam, a forma como elas entram no palco, o caminhar, né? O sorrir. Eu acho que já começa também até na própria vestimenta, gente. É porque a gente olha, quando a gente vê as dançalinas, as danças do ventre, tem muito essa questão da vaidade mesmo física, né? De estar com um brincão bonito, de estar com a roupa com muito brilho, pulseira, né? Daquela coisa da mulher se enfeitar mesmo, ficar, né? E tem muita questão também de quando elas entram na aula, elas acham que vão ter que mostrar a barriga, né? Que vão ter que usar o topzinho. Eu vim até com uma roupa que quebra um pouquinho esse estereótipo, porque é uma roupa cintura alta, que a gente está usando muito, para que elas entendam também que elas podem usar o que elas se sentem confortáveis. A dança do ventre, ela é democrática, né? É feita por mulheres, em sua maioria, para, em sua maioria, mulheres, né? E o que a gente consegue fazer é criar essa atmosfera, onde elas se sintam bem, desde o ir à sala de aula e fazer uma aula e fazer as pazes, como eu disse, com o espelho, reencontrar a sua vaidade, até a hora de subir no palco. Como eu tenho alunas que começaram aulas que não queriam se apresentar de jeito nenhum, não quero, não quero, não quero. Quando começa o movimento para o espetáculo, são as primeiras que estão lá. E dizem assim, eu não quero descer do palco. Eu não quero mais. Ai, foi muito rápido. Elas acabam se redescobrindo de fato, né? Deixando de lado alguns medos, vergonha. Indo para a aula maquiada, com seu belo batom vermelho, algumas que não tinham essa vaidade, com um belo dia, chegou na aula de cabelo feito, maquiada, um lenço de quadril brilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente ressalta que não é só questão de visual, tá? Só porque você vai estar bonita. Mas é a questão mesmo do empoderamento, de você se sentir bem, né? De você saber da sua força, do seu poder feminino. Sim, porque começa como você se enxerga, né, Chica? Verdade. A forma como você se vê. Tem muito sobre isso. E aí depois a gente vem para toda aquela parte física, né? É o que eu já ia te perguntar. A gente está vendo aqui os inúmeros benefícios, né? Em relação à saúde mental, que eu acho que hoje é até mais importante. Lógico, tem que andar em equilíbrio, mas a saúde mental também é muito importante para que a gente esteja em harmonia. Agora eu queria saber dos benefícios físicos para o corpo, de fato, como atividade física, professora. Alongamento. Em primeiro lugar, a gente trabalha muito alongamento, que é uma boa dança, ela depende de um bom alongamento. Perda de caloria. A gente, numa aula com um bom ritmo, a gente consegue perder uma quantidade boa de caloria e sair suando, que o ar-condicionado não dá conta em Terezina, né? O desenvolvimento da questão das inteligências espaciais, musicais, essa forma delas lidarem com o espaço, dançar em grupo, né? Isso facilita também a questão também do tônus muscular. Você aprende determinados grupos musculares que você não está tão acostumada a sentir. Tem aula de dança que você vai, no dia seguinte, vai sentir o corpo dar uma reclamadinha em lugares que são novidades. Então, trabalha o tônus muscular, melhora a circulação, porque a gente faz muitos movimentos de vibração, então isso faz o sangue correr quente, como eu digo para elas, né? E uma série de outros benefícios, além desses, né? Porque a dança, é o que eu costumo dizer para elas, a dança do ventre, principalmente, que é o que eu trabalho, mas a dança, em si, como atividade física, além de tudo, ela tem o prazer, né? Que é o prazer de você estar dentro da sala de aula. E aí, todos os benefícios físicos, psicológicos e emocionais, eles vêm de bônus, porque o principal é você se sentir bem na sala de aula, é fazer um alongamento com compromisso, é ir para a sua aula com compromisso, né? E fazer com afinco, que não tem como você queimar a caloria se você não se empenhar, né? Na aula de dança. Mas eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Você começa a se sentir bem, assim, gente, aí você começa a se desafiar, né? Eu vou conseguir fazer aquele passo. Se empolga. Se empolga. Tá certo. Quanto tempo dura, em média, uma aula, professora? No meu estúdio, a gente tem aulas de duração de uma hora e meia. A gente divide entre parte técnica, coreográfica, alongamento, é um pouquinho de cada coisa que a gente vai colocando dentro da aula para criar esse dinamismo, né? Delas. É o nosso encontro, né? Aí você falou de encontro, eu acho que também é uma palavra bacana, porque como você disse, né? Não tem idade para dançar do ventre. E aí você tem na mesma sala, tá reunindo aí meninas super jovens, né? Com mulheres mais maduras. Isso propicia também essa interação, né? De você também, né? Ouvir outras histórias, né? Ouvir outras realidades. É uma troca de experiências. Sim, eu digo muito para elas. Muito salutar. Exato. Eu digo para elas que eu aprendo muito com elas. Elas nem imaginam. Eu acho que reunir mulheres é sempre maravilhoso, né? O universo onde você tem muitas mulheres, está ali rodeada de muitas mulheres, eu acho agregador, né? São muitas experiências, muitas vivências. A gente sabe que o universo feminino é muito rico. A gente tem muito a dividir, a oferecer, a trocar umas para as outras. Sem dúvida, professora. Adorei saber um pouquinho mais dessa arte como de sua origem árabe, né? A dança do ventre tem essa parte histórica que surgiu dentro dos países árabes, principalmente ali no Egito. Mas é muito incerto, né? O que a gente sabe é que surgiu dentro dos países árabes, foi difundida ali com os povos nômades daquela região. Depois levada para a Europa através dos processos de invasão que essa região surgiu e aí ganhou o mundo. E hoje o modelo que a gente dança segue bem essa coisa hollywoodiana, né? Que quando chegou lá em Hollywood, nos filmes egípcios, essa coisa da roupa justinha, o brilho, duas peças. Porque não se usava isso. Era mais um vestidinho, mais soltinho. Porque a gente sabe que a dança vem de um país que tem uma cultura completamente diferente, né? Da nossa. E uma coisa que eu sempre ressalto para as minhas alunas, que enquanto mulher, a gente dança a cultura de outras mulheres. E o principal é a gente respeitar a base disso, né? Porque do mesmo jeito que faz bem para a gente do outro lado do oceano, faz bem para elas lá. Foram elas que mostraram para a gente que isso faz bem para o corpo e para a alma. E a gente vai conhecendo também novas culturas, tá? Sim. Show, adorei. Eu também. Eu vou querer que você dança para a gente. Danço. Olha, a gente vai já para o intervalo com ela dançando, mas antes fecha aqui em mim só para eu te dar um recado. Você sabe que você pode rever todos os nossos conteúdos, as nossas entrevistas, as nossas receitas, através do nosso aplicativo que é o CV Play. Para baixar é bem facinho. Você está vendo aqui, ó. Vou pegar nele. Ó, está aqui do lado, né? O nosso QR Code. Você vai apontar o leitor de QR Code aí do seu celular que você vai ter a possibilidade de baixá-lo totalmente gratuito. CV Piauí, CV Play, CV A qualquer hora. Na facilidade da sua mão. Eu vou pedir para a professora dançar para a gente, dizer para você não desgrudar que na volta a gente vai ter um papo muito bacana também sobre a importância da alimentação para as mulheres que estão passando pelo período da menopausa. Então fica ligadinho que tem mais assunto de mulher para mulher para você que está aí do outro lado. Vamos lá, professora. Eu vou me levantar aqui ao vivo. Eu queria que você ficasse, se posicionasse aqui do lado. E aí a gente vai acompanhar a sua dança. A gente vai para o intervalo dessa forma, mas a gente volta em instância. À vontade, arrase. E aí a gente vai acompanhar a sua dança. E aí a gente vai acompanhar a sua dança. E aí a gente vai acompanhar a sua dança. E aí a gente vai acompanhar a sua dança. E aí a gente vai acompanhar a sua dança.